E aí, fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra nós falarmos aqui sobre eFootball 2022, novidades, né cara? Vocês nunca ouvem eFootball 2022 aqui no canal, só que dessa vez, rapaziada, nós vamos tratar de um assunto que é bem delicado. Na verdade, a gente tá muitos dias, desde que o jogo foi lançado, discutindo o porquê que o jogo tá tão ruim, né rapaziada? E ninguém sabe explicar basicamente o porquê que o jogo veio com tantos defeitos, né galera? Ninguém sabe, né mano? Ninguém sabe, pelo menos oficialmente, muitas pessoas têm muitas teorias do porquê que isso aconteceu, mas ninguém sabe te falar com 100% de certeza o porquê que o jogo veio tão defeituoso e tão problemático. Mas sim, rapaziada, basicamente isso foi vazado e uma empresa, uma fonte japonesa já disponibilizou qual seria o real motivo do jogo ter ficado tão ruim, né rapaziada? Na minha opinião é um motivo que é bem interessante, né cara? E muitas pessoas já suspeitavam, inclusive eu, e basicamente, é claro, se diz, eu vou revelar pra vocês daqui a pouco o motivo, mas é o que todo mundo já esperava, é falta de competência da Konami, tá? Eu vou explicar pra vocês o real motivo, mas basicamente é falta de competência dos funcionários da Konami, né rapaziada? Então vamos, antes do vídeo, né cara, eu vou revelar pra vocês, eu vou dar minha opinião rapidamente, mas já deixa aquele seu like, se inscreve aqui no canal pra me ajudar pra caramba na divulgação do vídeo, cada inscrição nova, cada like, que é a motiva bem mais a continuar trazendo o vídeo desse jogo e mostro que vocês estão apoiando, fechou? Então mesmo que o jogo não esteja legal, eu vou trazer pra vocês toda a cobertura de informações sobre as suas melhorias, que eu espero muito que tenham, né rapaziada? Então vamos lá rapaziada, me segue aqui na boia, que tá aqui no primeiro link na descrição, cara, lá tem live todos os dias jogando PES e FIFA 21, FIFA 22, PES 22, mano, tá aqui na descrição, cara, então me segue lá que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, conteúdo muito top pra vocês lá na boia, rapaziada. E todos que me seguirem lá e me mandarem o número com o DDD lá no WhatsApp, eu vou inserir no nosso grupo do WhatsApp, beleza? Então você me segue na boia, me manda o seu número com o DDD lá no meu WhatsApp, através do direct que eu vou adicionar vocês todos no nosso grupo do WhatsApp e é de graça, tá rapaziada? É de graça, mano. E vamos lá, eu tô botando o microfone bem perto da boca porque eu tô falando bem baixo, tá rapaziada? Porque tá um horário muito, não muito bom, né cara, pra eu estar gritando, por exemplo, mas vamos lá falar o que vocês querem saber, vamos revelar pra vocês esse tal motivo, né rapaziada? Estamos aqui em um tweet que foi disponibilizado pelo Wii Brothers e diz o seguinte, rapaziada, aqui temos o site, eu não vou ler o site todo, inclusive se você quiser ler o site completo, vai estar aqui na descrição pra você ir lá, ver a fonte, ver tudo que foi disponibilizado, né rapaziada? Porque sim, vazou, cara, essa fonte vazou e tá afirmando que é por isso, né cara? De acordo com essa fonte japonesa, o futebol 2022 é tão ruim porque a equipe de desenvolvimento do motor da Fox deixou a Konami após um rompimento com a Kojima, então não havia pessoal capaz de customizar o motor para a Unreal. Então o que aconteceu basicamente, rapaziada? Eu tinha me perguntado bastante o porquê que o jogo saiu tão ruim que não tinha nada a ver com os pés anteriores, porque sim, o pé está sendo desenvolvido há muitos anos, né cara? Isso não é de hoje, né mano? O pé está sendo desenvolvido há muitos anos, desde 1996, se eu não me engano, né cara? Que o jogo está sendo desenvolvido até hoje e vemos um jogo hoje que parece que foi simplesmente produzido por pessoas amadoras, né cara? Pessoas que nunca produziram um jogo na sua vida, né cara? Um jogo cheio de problemas, cheio de bugs, cheio de defeitos. E eu falei, cara, não é possível, mano, eu se eu aprender um mês, tá ligado? Eu fizer o curso de um mês, eu faço um jogo melhor que esse, né cara? E eu fiquei perguntando, como assim? Parece que os caras tomaram uma pílula que eles aprenderam a fazer jogo de futebol, tá ligado? De um ano para o outro, os caras desaprenderam a lançar essa coisa horrorosa, Sendo que até hoje, apesar de ter muitos problemas na franquia, o jogo sempre foi decente, no mínimo, né rapaziada? Então basicamente, é isso que você viu, né rapaziada? Basicamente é uma equipe diferente. Então o pessoal que trabalhou nesse futebol 2022, não era um pessoal que sabia manusear, entre aspas, o motor gráfico da Unreal, né galera? Então simplesmente é isso, rapaziada. Os caras que produziram esse futebol não sabiam mexer com a Unreal, né galera? Então sim, o pessoal que basicamente tinha uma certa experiência, deixou a franquia, deixou o desenvolvimento do jogo. E quem produziu o jogo foi basicamente pessoas que não tinham experiência, que não tinham habilidade para mexer e produzir um jogo na Unreal. Então basicamente eles não sabiam, tá ligado rapaziada? Eles fizeram um bagulho sem saber. Eles nem sabiam o básico de outros motores gráficos, né cara? De outras engines. Mas Unreal, cara, eles não sabiam mexer, cara. Eles não sabiam customizar e não sabiam produzir um jogo decente, né rapaziada? Então basicamente foi o que eu falei, né cara? Basicamente pessoas novatas. Não tô falando que são novatas que não produzem jogo de futebol porque eles podem estar aí há vários anos. Mas levando em consideração exclusivamente o fato deles não saberem customizar Unreal. Então são basicamente pessoas que não têm certa experiência, pelo menos com esse motor gráfico, produzir um jogo de futebol. Então sim, rapaziada, tem tudo, tudo, absolutamente tudo para dar errado, né cara? Tem tudo para dar errado. Então sim, foi basicamente uma nova equipe que desenvolveu o jogo esse ano. Por isso que a gente vê uma identidade totalmente diferente. O jogo completamente diferente do que foi os pés nos anos anteriores. Uma proposta, então, nem se fala, né rapaziada? Uma proposta completamente aquém. Então sim, mano. O jogo tá tão perdido. Porque o jogo foi simplesmente, basicamente desenvolvido por pessoas que não sabem. Não vou falar que não sabem desenvolver jogos. Porque sim, eles devem ter certa experiência para estar trabalhando lá dentro. Mas que não sabem desenvolver jogos, pelo menos na Unreal, né rapaziada? Então sim, era tudo muito novo para eles. A galera que produziu o jogo para os mobiles dos anos anteriores deixou, deixou de lado, tá ligado? Não trabalhou na produção do E-Football 2022. Então era tudo muito novo para eles. Eles não conseguiram fazer algo realmente como esperado, né rapaziada? Não conseguiram fazer o trabalho como esperado. E vimos essa tusquice, né rapaziada? Vimos essa tusquice. Até porque a Konami já começou a colocar o E-Football Mobile com a Unreal. Justamente para não acontecer isso, né cara? Há uns 2, 3 anos atrás eles começaram a desenvolver a versão mobile na Unreal. Para eles já aprenderem a mexer com o motor gráfico, né rapaziada? Só que depois houve um rompimento com a Kojima. Houve muitas coisas nesse meio tempo. E acabou acontecendo tudo o que eles temiam, né cara? Acabou acontecendo tudo o que eles temiam. O jogo foi produzido por pessoas que não tinham certa habilidade, né cara? E o jogo acabou saindo isso que a gente tá vendo, né cara? E como vocês viram no título, muitas pessoas querem saber. O jogo tem conserto? Sim rapaziada, tem conserto, né mano? Mas com essa mesma equipe que produziu essa tusquice, vai ser muito difícil a gente esperar algo muito melhor, né cara? Eu espero muito que outras pessoas que também estejam ligadas indiretamente na produção do E-Football deem um auxílio, auxiliem essas pessoas a conseguirem melhorar essas coisas que foram completamente cagadas por elas, né cara? Porque, vocês concordam comigo? Se for pra esperar a melhoria dessas mesmas pessoas que produziram esse jogo, é o mesmo que esperar nada, tá ligado? É o mesmo que esperar nada, né velho? Porque se os caras tiveram 3 anos pra produzir esse jogo e o jogo saiu dessa forma, imagine só daqui o que eles vão melhorar em um mês, né rapaziada? Então é muito difícil acreditar em uma melhoria em tão pouco tempo, se tratando principalmente desses mesmos funcionários que produziram essa tusquice, né rapaziada? Então eu quero muito, agora me vê outros meios, veja outra forma, porque se continuar desse mesmo jeito, não vai dar. O jogo não vai sair da mesma, vai continuar na estaca 0, né rapaziada? Não, não falei na estaca 0, vou falar estaca menos 10, que o jogo já tá no negativo, né rapaziada? Menos 10 ainda é elogio, né mano? Porque tem gente que daria menos 100, né rapaziada? O bagulho tá complicado, mano. Mas eu quero muito saber a opinião de vocês sobre esse assunto, o que vocês acham disso tudo, você acha que o iFootball tem salvação, não tem? Se tem jeito, ou se você já desistiu de vez e trocou pro FIFA, deixa aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Hoje mais tarde, mais pela noite vai ter outro vídeo de FIFA, tá rapaziada? Espero que vocês curtam. Vou ficando por aqui, clica no gostei, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nada. Até a próxima e... Falou! 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 Falou!